Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar sobre o problema do agro para a música. É, meu amigo, o agro tomou conta da música toda, é o que diz um rapaz de nome Johnny Huckier, que diz que engoliu a música inteira, acabou com a oportunidade para músicos de verdade, só o agro manda agora. Vamos entender isso daí? Eu acho que isso aqui diz uma coisa muito importante sobre essa velha arada artística brasileira, essa galera das antigas aqui no Brasil. Esse rapaz parece ser novo, mas ele fala também basicamente o mesmo discurso que tem esses artistas velhos da Globo, que não entendem como é que as pessoas não gostam de filme brasileiro, não gostam de obras de arte brasileira, reclamam da cultura, entre aspas, produzida por eles. E o ponto, no final das contas, é justamente esse. Eles fazem coisas que as pessoas não gostam, eles não estão preocupados em agradar o público. E daí que vem o problema deles. Enfim, isso em última análise também fala muito sobre a esquerda e as redes sociais. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Emo Bombado e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, eu confesso para vocês que eu não conheço o Johnny Hooker. Deve ser um bom cantor, deve ter o público dele que gosta dele e coisa e tal, fazer boas músicas e coisa e tal. Mas chama muita atenção a crítica que ele faz aqui. Ele fala um pouco sobre a turnê que ele está fazendo em homenagem a Marília Mendonça. Parece que eles eram amigos. E ele diz que ela era o último bastião que conseguiu alguma notoriedade, chegou mais perto de alguma representatividade fora do padrão do novo sertanejo. Eu não sei não. Eu acho que ela ganhou essa representatividade porque ela fazia músicas legais. O pessoal gostava das músicas da Marília Mendonça. Enfim, aí ele diz aqui, não existe competição desleal. Por que não existe competição? O agro engoliu o mercado da música por inteiro. Mais de 80%. Acho que isso seja irreversível. Para a gente só resta continuar fazendo o nosso trabalho de formiguinha à margem desse projeto de poder. E aí que eu acho que tem uma coisa na cabeça dessas pessoas que elas se recusam a entender que a grande questão, no final das contas, é o quanto o público gosta. Porque eu entendo o que ele está dizendo aqui. O que ele está dizendo aqui é o seguinte. Os artistas mais à esquerda, os artistas que não compactuam com o sertanejo, digamos, de direita, acabam não tendo patrocínio para shows no interior do Brasil, não sendo chamados para feiras da agropecuária no interior do Brasil. É isso que ele está falando. Ele está falando que o agro busca... Só que a questão toda é a seguinte. Se você faz um serviço, faz um show que o público final gosta, no final das contas, as pessoas não têm alternativa que não seja te chamar. O que importa no final das contas é isso. É você fazer algo que o seu público final queira ouvir. E é aí que eu acho que existe o grande pecado da classe artística brasileira. A classe artística brasileira está impregnada no interesse de fazer movimentos sociais ou falar coisas que sejam diferentes do padrão e coisa e tal, ou fazer statements políticos importantes, que ela esquece que isso não é o interesse do público final. É a grande merda. Por que o cinema brasileiro é uma bosta completa? Porque todo cineasta brasileiro quer fazer um negócio político, embasado, que fale sobre as críticas de não sei o que é lá. Ao invés de fazer um negócio divertido para as pessoas assistirem, as pessoas querem ir no cinema se divertir, se livrar da vida. Ninguém quer ficar aprendendo coisa nova, ou tendo lição de moral, ou sendo doutrinado, seja para a esquerda, seja para a direita. Não estou te fazendo diferença aqui, não. A ideia é essa. Música que faz sucesso é música sobre coração, sobre paixões, traição, corno e coisa e tal. Ninguém quer saber negócio de artista engajado. Ainda mais engajado na esquerda, ainda mais o pessoal do agro, que o público final é mais de direita. Então o problema, ele coloca aqui como se fosse a empresa, o agro, que tem um projeto de poder. Repara como é que isso bate com o discurso da esquerda no Brasil, né? Não porque Bolsonaro tem um projeto de poder, coisa e tal, e estava censurando vídeos. Não, não estava censurando nada. Ele só não dava financiamento para o filme. A questão é que os artistas de esquerda querem o dinheiro para fazer o projeto deles, mesmo sendo uma bosta de um projeto que não vai ter ninguém para assistir aquela merda, porque é uma bosta completa. Entende? O pessoal, eles falham nesse entendimento de que a música, a cultura, é um mercado. É exatamente um mercado. Tal como você vendeu um produto, vendeu um serviço no mercado, você tem que fazer alguma coisa que o público final goste. Você não pode fazer um negócio que, ah, não, eu gosto, estou super satisfeito com a minha música existencial, crítica do capitalismo, não sei o que lá e coisa e tal, que é uma música bosta, que ninguém gosta. Não adianta, ninguém vai ouvir isso daí. Aí eles ficam nessa ideia de que o governo tem que ajudar, que se não estão conseguindo isso, é culpa de alguma coisa, é culpa do agro. Cara, você acha que o agro brasileiro, o pessoal produtor, o pessoal que organiza a feira, está preocupado com isso? O pessoal tem um monte de preocupação maior, eles querem fazer a feira que dê lucro, querem conseguir atrair mais gente, querem crescer aquilo ali, eles estão cagando para o seu artista de esquerda e de direita. Agora, eles chamam os artistas que o público quer assistir, porque, óbvio, se eles querem melhorar o evento deles, se eles querem ter uma feira com mais pessoas ali, eles precisam chamar artistas que as pessoas gostem de assistir. E não vão chamar artista que ninguém gosta, né? Então, no final das contas, é isso. Esse pessoal fica se criando, criando uma paranoia de que está sendo perseguido pelo sistema quando eles não conseguem perceber o óbvio. A música deles é uma bosta. E aí que fica nesse negócio. Assim, eu não sei, eu não conheço, nunca ouvi uma música desse cara. Pode ser que seja boa, não sei. Mas, se ele está reclamando disso daqui, a minha primeira preocupação, a primeira coisa que me vem à mente é essa, a música é uma bosta, porque, porra, né? Se fosse boa, não tinha esse problema. Enfim. E é isso que eu acho também que está por trás de um outro problema da esquerda com as redes sociais. Porque a esquerda vive falando assim, não que o algoritmo das redes sociais é ruim, porque ele radicaliza as pessoas para a direita e coisa e tal. E é o contrário. O algoritmo do YouTube, o algoritmo de qualquer rede social, ele quer fazer a pessoa que está assistindo a rede social ficar mais tempo na rede social. Porque isso aumenta os lucros da rede social. Então, ele vai oferecer para o usuário final, para você que está assistindo aqui, ele vai oferecer coisas que você gostaria de assistir. Então, quando as pessoas reclamam do algoritmo das redes sociais, elas estão reclamando, na verdade, do gosto das pessoas. É isso que a esquerda continua sem entender. Por quê? Porque ela estava acostumada com um modelo anterior de informação em centrais, né? Informação enviada por grandes estruturas hierárquicas. E naquela época, de fato, como é que você fazia sucesso no Brasil naquela época? Fazendo música boa? Não, sendo amigo, sendo filho do diretor da gravadora som livre, ou sei lá o quê, coisa e tal. É assim que funcionava. Quem era amigo dos caras lá, os bambambam da indústria, ficava famoso. De vez em quando, eles escolhiam uma pessoa ou outra que fazia música legal mesmo. Mas a maior parte das vezes era bombeado pelos canais de informação centralizada. As pessoas nem percebiam por quê. Porque não tinha alternativa. As outras músicas podiam ser legais, mas não chegavam nelas, então não adiantava. Ficava só aquilo que tem ali. A internet quebrou isso. A internet tem música de tudo quanto é tipo. Tudo que você possa imaginar, você acha na internet. E aí quebrou essa história. Esse pessoal agora tem que fazer música boa. Você está no livre mercado. Repara como é que a gente está movendo de um mundo em que as coisas são centralizadas, hierárquicas, em que tem pessoas com muito poder tomando decisões, para um livre mercado de transmissão de informações, meu amigo. É o que eu falo. É isso que a esquerda não entendeu ainda. Ela está se apegando a esse modelo anterior, que para ela era muito bom, ela funcionava muito bem para ela, e não percebe que não é a questão das redes sociais, ou do algoritmo, ou do agro. Não, não é nada disso. É o gosto das pessoas. O gosto que durante muito tempo foi manipulado pela informação centralizada, agora está livre. As pessoas gostam do que elas gostam. Então, elas consomem o que elas têm vontade. Virou um livre mercado de gosto, de vídeo, de música, de tudo na internet. Esse pessoal vai ter problema. Até eles descobrirem. E o pior é isso, né? Quanto mais eles descobrem isso, mais eles querem financiamento do governo, que é mais fácil, né? O governo dando dinheiro. Não precisa agradar ninguém. Recebi o meu aqui. Estou com dinheiro na conta. Se gostam da minha música e não gostam, eu não estou nem aí, né? Enfim, muito triste isso daí. Eu desejo boa sorte aí ao Johnny Hooker, que ele identifique o problema e melhore no mercado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.